Aqui no telão da notícia, várias ocorrências registradas nos últimos dias, trabalho da Polícia Militar Ambiental no combate também aos crimes ambientais. Já está aqui no telão da notícia, 7 horas 8 minutos, você vem comigo as informações. Teve até um visitante inusitado que estava no banheiro. Presta atenção. Duas armas foram apreendidas, sendo uma espingarda calibre .22 com 6 munições e uma espingarda de pressão calibre 5.5, sem numeração aparente e duas caixas de munições de chumbo. Dois homens foram detidos pela prática de caça e encaminhados à delegacia de Ituverava. Os envolvidos ainda foram multados em 500 reais cada um. Em Icarapá, um filhote de jacaré foi capturado dentro do banheiro do Museu da Revolução de 1932, Fazenda Vagem Alegre. Os policiais foram acionados pela Secretaria de Meio Ambiente. Após a captura, o animal foi imediatamente conduzido à Mata Ciliar do Rio Grande, onde foi realizada a soltura em seu habitat natural. Durante a Operação Piracema, foi realizado o patrulhamento náutico no reservatório de Jaguara, município de Rifanha. A equipe visualizou dois indivíduos pescando em local onde a pesca é proibida. Foram apreendidos quase 6 quilos de pescado de lápia e três varas de pesca. Os envolvidos ainda foram multados em mais de 2.300 reais e ainda respondem por crime ambiental.